Há uns dias foi o meu aniversário e eu, juntamente com a Prozis, decidi-nos nos dar a um subscritor que usa o código FARIA, nas suas compras mensais, os produtos que eu mais uso e que eu mais gosto. São cerca de 800 euros em produtos. Dá duas caixas gigantescas só de produtos. E agora vamos à sede da Prozis, buscar essas caixas e levar ao felizardo do sorteio. Todos os meses temos sempre dois prémios que faço sorteio no Instagram, ou seja, é um prémio que é um Bosher de 200 euros em compras no site da Prozis e o segundo, que acho que é o mais apetecido, que é o devolvo o valor de uma encomenda, qualquer que seja o valor. Ou seja, se fizeste uma encomenda que o meu código FARIA, que seja 1 euro, 10 euros, 100 euros, 200 euros, o que seja, se sair a tua, eu devolvo-te em MBWay que pague por mim para a tua conta. Todos os meses há isto no Instagram, se não és subscritor já sabes, subscreve que podes ganhar algumas coisinhas. É pra desdicamentos. Estas são necessidades de um patrão, o Bosher. Ele gosta. Vamos lá, venham comigo. Olá. E eu, Alcá? Como está? Eu vou ver. É um patrion. Ela pensa que tu vais andar com ir, não? Porque elas vêm sempre a pensar em comida. Posso ter um minuto? Há uma coisa. Há uma coisa. O que é? Se é uma coisa? Só aquela vez que te montes comida, olha, olha. Será a tua mão. Será? Será a mão. Será a mão. Para cá. Não tem nada. Essa para cá não sei. Não há, ou? Mala carregada, duas caixas gigantescas, olhem bem para isto E agora vamos ver se conseguimos entregar em mãos Que é isto que eu não estava à espera de fazer Mas acho que era melhor entregar em mãos ao Felizardo do sorteio Vamos lá, vamos ver onde é que vamos agora Estamos a caminho da casa do José Ramos Subscritor e membro do canal do Youtube A 700 metros saída à direita, direção águia Vamos olhar o José Sim? José, o Faria Oi Já chegaste? Já, não estou a ver o número da tua entrada Mas se vires cá fora Já estou a ouvir aqui um ronco É um foxy, não é? É um chinoza miniatura É um chinoza? Está tudo bem? Eu acho que não tinha lá nada de coisas de comida que pudesse estragar Acho que não É que seja uma alta A questão é depois a força para Passa acima a 125, uma a 600, deve ser uma uma desportida Ah, mas não há-se? Vamos fazer crossfit Oh, como que era? Crossfit É mal? É, é, é muito É quase ao nível do paddle É para o cabelo? É para crescer Ah, é para o cabelo Olha, vem para ti Para não ter perda de cabelo É anti perda de cabelo Olha, funciona Olha, funciona A séria, acredita? Pode usar que funciona Ah, isso é muito fixe Isto é? É para misturar na água É, isso eu uso sempre Tenho que tirar isso É o que eu mais gosto Com água gelada, aí se bebes água Maravilhoso Esta mala é brutal A qualidade é cara Mas Isto é muito fixe Olha, olha, olha É este É, e tens adaptadores para aqui Ela vem com vários adaptadores, já Uma proteína Olha eu Ah, ah, vai ficar a bicho Pois tens vários sabores Ora cheira, posso cheira Cheira ao chinelo? Cheira ao chinelo A sério Cheira bem, não cheira? Eu estive a usá-los antes E aquilo que tu tanto querias E pá, deixaste para o fim Deixaste para o fim Nós tínhamos uma Antes desta da prós Só que deu o erro E esta para já está a se aportar muito bem Já temos alguns mesmos, não é? É como o brasileiro diz De graça tem injeção na testa, não é, Jé? Olha, não vais ao passeio E vais perder uma coisa espetacular Vá, ir lá a cima Nós estávamos a contar para aí Com 10 ou 20 pessoas Não tens noção? Ah, eu disse lá que ia ser Estás quantas? Nós vamos bloquear Mas estiveste limitado Nós já vávamos nos 150 Já estão 150 iscas? Pessoas, 90 motos 90 Passa das 90 90 e sem motas Vai muita malta cá de baixo Está a ver o que é? Há passeios de motos De clubes motais Que não tem tanta gente Eu não sei o que é Olha, pessoal Do Algarve Só tu é que estávamos a pensar Que a mota não aderir Mas já sabia Uma coisa é dizer E tem o problema da localização O problema é, entre aspas Descate, se é muito mais Mesmo com esse problema Tem mais pessoal no Norte Tem mais gente no Norte E agora para o evento Que do passeio Olha, eu quero dar snacks A meia da manhã Para o pessoal comer Querem encher a minha top case 50 litros Cheio de parar Vai ser junto ao Rio Muito fixe Vou abrir aquilo E o pessoal tira A prova dos estes patosina Ou tem que ser com o meu plafom Porque eu tenho um plafom Posso usar o que quiser Eu acho Diz, mete aí No carrinho o que é que és Que a gente manda São, são Eles ajudam muito nisso Têm muita iniciativa Obrigado por tudo Obrigado 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 É Pois Está feito Mais uma entrega Mais uma família feliz Já sabem Muita saudinha para vocês E para a vossa família Obrigado por terem estado A desse lado a ver o vídeo Uh